Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 284 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar de Conor McGregor, o fim de Conor McGregor como conhecemos, o que aconteceu no UFC 264 do último sábado além da fratura da tíbia, do tornozelo, ele vai voltar daqui a um ano, a carreira dele não vai parar, ele quer vingança, chamou a derrota, a vitória do Dustin Poirier de ilegítima, que quer a vingança, o Dana White já disse que ele vai ter, que quando ele estiver pronto ele vai pegar o Poirier independente de onde o Poirier esteja, se for campeão ou se não for campeão, mas eu quero tratar de como o personagem do Conor McGregor, se é um personagem mesmo e se ele como aquele ícone do MMA, aquela pessoa influente e que causa tremedeira nos adversários, ela morreu nesse sábado, né? E aí eu vou trazer o meu ponto de vista e perguntar aqui para os meus camaradas se eles concordam, discordam e a gente vai debater exatamente esse ponto e claro temos aqui o time caseiro completo com ele, o CEO do Sexto Round, começando aqui, Lucas Carrano, como vai querido? Fala Renato, pessoal do Sexto Round, André, todo mundo, muito bem cara, final de semana de overdose esportiva né cara, começamos aí cedo no sábado lá com a nossa live, falando sobre o UFC 264, aí teve final da Copa América, teve o próprio UFC 264, depois no outro dia final de Wimbledon, Euro, NBA, finais, enfim, foi um final de semana de muito esporte, aí agora segunda-feira tentando tranquilizar aqui agora e colocar tudo isso em perspectiva no nosso podcast. Temos ele também, o grande galã de Niterói, André Azevedo que trabalhou no UFC 264 né do último sábado, transmitiu o card preliminar, como vai meu querido André, como está essa força? Maravilha, maravilha Renatão, trabalhei bastante, é um abraço para todo mundo que nos ouve, agora ao contrário do Carrano que só assistiu esporte o fim de semana inteiro, eu graças a Deus eu transei o fim de semana também, assisti alguma coisa transei né, porque é importante a gente viver né, tomei uma cervejinha, transei e vi alguma coisa de esporte, então um abraço para todo mundo, evento foi muito bom né cara, de cabo a rabo, um dos melhores aí do UFC dos últimos tempos aí que eu me lembre, fiz o preliminar, foi ótimo também, esquadrão brasileiro brilhou né galera, precisa ser dito né. Who the fuck is that guy? Ó, primeiro eu queria perguntar para vocês o seguinte, se vocês concordam com a minha teoria né, que eu disse na resenha do logo, sobre a luta do McGregor e Poirier logo depois do evento, é de que assim né, o McGregor ele não tem o histórico de virar lutas, de virar momentos difíceis né, de sair de baixo, de quando está cansado ele vai lá e tira a força de onde não tem mais, ele não é um lutador de longo prazo né, as vitórias dele são todas no primeiro ou no segundo round, ele tem uma ou duas vitórias por decisão na carreira dele né, então não é um lutador assim que estratégico, que leva até águas profundas, é um cara de tiro curto, sempre foi. E ali depois do sapeca que ele levou do dois tempos no primeiro round, um 10x8, tem gente que acha que a luta poderia ter sido interrompida ali no ground and pound, na cena final se vocês repararem quando ele bota o peso do corpo no pé que fraturou né, a tíbia, ele já tá num espírito mais é, dane-se né, vou usar o dane-se pra não desmonetizar o podcast, porque assim, ele vai pra uma troca franca com o Dustin Poirier, os dois erram né, ele erra a mão esquerda, o Poirier erra a mão esquerda também né, eles não se tocam em cheio, mas eles engajam ali em que nenhum dos dois tá com escudo mais, os dois já tão sem defesa, só que o Poirier, ele tá vindo de uma posição de domínio né, então ele tá, ele não sofreu naquele round, e o McGregor apanhou muito, então pra você abrir mão do escudo e jogar aquele direto de esquerda, é tipo tudo ou nada, é um lance de quem já tá ali pela bola 7 né, e só tinham passado 5 minutos de 25 possíveis. O meu ponto é que, é um C, no MMA tudo é possível, a gente já viu cada coisa que é absolutamente desafia lógica, mas a cara de que o McGregor poderia virar aquela luta naquelas circunstâncias, quando o Poirier é um cara de longo prazo e que estava com a espada apontada pro adversário, pra mim era zero ou nenhuma, aquela luta ali o McGregor parecia absolutamente derrotado e superado, vocês concordam com essa teoria, eu até disse que a lesão pode ser uma benção disfarçada pra ele, porque é uma porta de saída e uma narrativa de que eu não fui nocauteado, eu não fui superado pelo Poirier, só perdi por causa da lesão, se não fosse a lesão no segundo round eu faria e acontecia né, ele pode dizer isso por causa da lesão, e se ele fosse nocauteado de novo pelo Poirier, acabou, morreu, ponto final na trilogia, não tem mais rivalidade. Então, vocês concordam com essa teoria em primeiro lugar, ou vocês discordam? Não, o McGregor, o Chad Mendes, ele sofreu um pouco no primeiro round, voltou melhor no segundo, o Nate Diaz também conseguiu fazer uma luta de cinco rounds, não é bem assim? Primeiro, não dá pra cravar, porque a gente sabe da imprevisibilidade do MMA, então pode ser que ele voltasse com alguns ajustes ali no intervalo, né, uma sobrevida e conseguisse um nocaute, claro né, a gente tá falando do Conor especificamente, mas a gente já viu acontecer com outros lutadores, até com o Charles na última luta, ele perdeu pro Chandler no primeiro round, né, perdeu assim, de forma emblemática, de forma clara, voltou no segundo round e foi lá e nocauteou, então o Conor com o poder de nocaute que tem, poderia servir, sim, vir no segundo round, conectar e vencer, até porque eu discordo em outro ponto, claro, ele apoiou bastante no chão, isso é óbvio, mas ele jogou algumas cotoveladas no Dustin Poirier também ali de baixo pra cima, né, claro que feriram, machucaram menos, mas acertou alguma coisa, acho que ele poderia vir sim e nocautear, chance pequena, claro, chance pequena, pra mim, eu acho que ele não conseguiria, eu acho que ele já tava batido ali, acabou sendo uma benção, uma forma que foi, porque já cria uma narrativa pra um potencial retorno, né, agora, aquela, entrando um pouco na parte do comportamento, aquela teoria sua do Conor pai de família, maduro, né, o Conorzinho paz e amor caiu por terra, né, furado, furado, né, furado, porque ali no chão ele tava xingando ali Deus e o mundo, né, o Conor, né, e assim, cara, passa um pouco pela personalidade dele, né, pô, a gente, a gente viu um Sonnen que gostava de provocar e tudo, mas fora do octógono, a gente não teve notícia que o Sonnen era um, um cara que assediava pessoas envolvido em escândalo, agredia as pessoas em barra, entendeu, pessoas mais velhas, o Conor bateu no pedestre que tava filmando ele, derrubou, quebrou o celular do cara, então acho que passa um pouco pela personalidade do cara também. Ele é caótico, né, e a gente vai chegar nesse ponto um pouco mais pra frente, mas e aí, Carrano, o que que você acha aí de, é, é, você acha que o Magrego tinha a chance de virar a luta ali, dado o histórico e é difícil falar isso, né, eu sei que eu tô sendo um pouco apressado, mas não tava com o cara, né? Olha, Renato, assim, é, eu, eu concordo que tava muito difícil, eu não acho que o Conor tava tão entregue, é, até porque ele tentou aquele ataque, sabe, mesmo depois de tomar um calorzão, ele não levantou 100% acuado, assim, ele levantou quando a luta voltou pra, pra, pra de pé ele tava um pouco atacando, então assim, ele, as chances dele já diminuíram consideravelmente, a minha leitura, mais ou menos, é que ele entrou com uma postura tentando emular até um pouco a primeira luta entre eles, a base de karateka, o chute rodado, uma série de coisas pra poder ver se montava na luta, ou seja, se tomava o controle e ditava as ações. O Dustin Poirier, inteligentemente, mostrando que ele não era o mesmo cara de antes e que não ia, é, se deixar, é, ser atacado por demônios do passado, ele conseguiu reverter isso muito bem e rapidamente e, é, criou ali um espaço e uma dinâmica de luta que mostrava pro Conor e, olha cara, não vai ser assim, meu amigo, você não vai ser esse domínio. O que não quer dizer que ele não teria chance de, mesmo numa posição de não domínio, conectar uma mão que nocauteasse, fazer alguma coisa se a luta prosseguisse, claro, ele sem fratura, sem nada, é, mas as chances deles eram mínimas, elas, é, eram, ele, ele não era favorito quando a luta começou, ou seja, ele já começou com chances menores, é, a luta começou, ele tentou dar uma equilibrada, melhorar, piorou ao longo da luta e foi só piorando, então assim, ali iam diminuindo, então eu acho que ele entrou já pro segundo round muito, não era impossível realmente, mas ele tava na, na pior. E eu concordo, assim, em gênero, número e grau e a gente sequer comentou isso, né, foi uma coincidência a gente falar o mesmo assunto, mas eu também tuitei logo depois da luta, eu falei, olha, a narrativa está pronta, fui achincalhado nas redes sociais porque falei isso, o Conor tava apanhando, ninguém vai pensar isso, mas é o que eu falei, pessoas como nós, e acho que eu e o Renato batemos muito nessa tecla, o André também aqui no podcast, a gente bate muito nessa tecla, é, nós não somos a maioria, você que tá ouvindo esse podcast aqui, que gosta de MMA a ponto de via fundo... Ah, valeu, iluminado. Não, 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 presta atenção, eu não tô dizendo que a gente é melhor do que ninguém, não, tô falando que a gente não é a maioria, só isso, tem menos gente como a gente do que como a gente, entendeu, é meio básico isso até, porque a gente acompanha MMA mais do que as outras pessoas, do que os 2 milhões de pessoas, você acha que 1 milhão, 1.8 milhões de pessoas que compraram o pay-per-view da luta do McGregor estão na segunda-feira procurando um podcast pra ouvir, pra falar sobre a luta, todos eles estão buscando informação, assistiram todas as lutas dele, vão assistir o próximo Fight Night, não, esse público sabe das grandes narrativas, e não tem nada de errado com isso, é só as coisas como elas são, entendeu, a gente vive disso, é o meu trabalho, é o seu trabalho, é a paixão do cara que tá ouvindo a gente aqui, ou da garota que tá ouvindo a gente aqui, é o esporte que eles são mais apaixonados, mas esse 1.8, 2 milhões de pessoas que se interessam por Conor McGregor especificamente, cara, pra eles é isso, é um final de semana, opa, o McGregor luta agora, caramba, e aí na próxima mesma hora que ele voltar e falar assim, cara, eu só perdi por causa dessa fratura, e eu só tenho uma derrota na minha carreira, porque eu só fui nocauteado uma vez, sabe, esse tipo de coisa, cola. Show de arrogância de Lucas Carrano, né, se destacando da rapa, mas quando eu digo Carrano, é incrível, né, André, como virou, né, o McGregor do MMA nacional, né, é. Pô, não xinga a mulher de ninguém não, fala isso não, sou o respeitador de casadas. É o McHano, né, McHano. Mas assim, quando eu digo que eu acho difícil o McGregor virar a luta, é considerando o adversário, né, número um, o Poirier é um cara que a gente vê ele vencendo, virando a luta contra o Dan Hooker no quinto round, né, ele dominando o Dan Hooker no quinto round, garantindo aquela vitória que tava 2x2. Então o Poirier, assim, ele parece ser no começo da caminhada, e o McGregor tem até um meme que eu tinha compartilhado no Twitter, que é o McGregor no primeiro round, é ele de terno, e o McGregor no segundo round, é aquele padre do Game of Thrones, né, descabelado. O McGregor já tava naquele modo completamente descabelado e zoado. E aí tem outra coisa também que eu tava reparando, eu nem falei isso na minha resenha, mas eu acho que o poder de fogo do McGregor, ele não se traduziu tão bem. Difícil falar isso, porque ele fez o que ele fez com o Eddie Alvarez, né, e também deu knockdown no Nate Diaz. Mas aquela mão esquerda que é o toque da morte, que ele toca e derruba, não é mais a mesma coisa com 77 quilos, né, ele derrubou o Donald Cerrone com chute, né, e nem com 70. Você vê como o Dustin Poirier, eu acho que um dos maiores segredos do sucesso do Dustin Poirier foi o fato de que ele engolia a mão esquerda do McGregor e não caía. Ele caiu numa das primeiras mãos do esquerdo do McGregor com 66 quilos, que de repente estava desidratado e tal, mas com 70 ele conseguia engolir aquela mão, o que é fundamental pra estratégia dele é porque ele tem envergadura inferior, então o McGregor tá tocando ele antes. Conseguia se aproximar do McGregor, na primeira luta ele engoliu umas 10, 12 mãos esquerdas e não caiu. Então ele conseguia se aproximar, que é necessário pra ele botar principalmente aquele cruzado de direita e a própria mão esquerda dele, sem cair. Então ele fica confiante de que o melhor que o McGregor tem, ele consegue sobreviver. E não só do Conor McGregor, né Renato? O que esse cara já mostrou que evoluiu tecnicamente, fisicamente, mentalmente e de absorção de golpes não é brincadeira. Pô, o Dustin, cara, é um moleque que, cara, é um cara novo, né, tá aí com seus 32 anos de idade, já tá nessa estrada aí o maior tempão, cara, trocou porrada com o Pérez, com o Jim Miller, com o Justin Goethe, com o Max Holloway, com o Alvarez, sabe, cara, com o Dan Hooker, como você disse. Um cara que, assim, provou que tá, agora ele tá no auge. Físico, técnico, enfim, não vou ser repetitivo aqui, com o Conor foi só mais um capítulo dessa história e, como você disse na tua resenha, cara, claramente ali ele tava mais forte. Era o cara que acertava e machucava, né? Exatamente. A pergunta que eu quero fazer pra vocês, que é o título do podcast hoje, é o Conor McGregor, como conhecemos ou como conhecíamos, acabou? Por que que eu tô perguntando isso? O McGregor não vai se aposentar, né? Você vê a mensagem que ele mandou agora no Instagram dele, ele fez a cirurgia, reparou a tíbia, botou lá as placas de aço e tal. E o processo de recuperação não é tão simples, né? A gente viu o Anderson Silva e o Chris Weidman, por mais que seja uma lesão muito feia, né, visualmente, ela não é também das piores lesões. Às vezes você romper um ligamento no joelho é pior do que você quebrar um osso, né? Mas é longo, né? Você tem que ficar muito tempo parado, botar a muleta e depois você tem que fazer todo o processo de fisioterapia até você chutar com aquela perna, demora, confiança e tal. A gente tá falando aí de um aninho, né? Eu não sou fisioterapeuta, mas tô chutando aí um aninho. A gente não vai ver o McGregor antes do meio do ano que vem. Então, o discurso dele, se você ver no Instagram que ele postou agora, é, pô, minha cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. E aí ele começa a fazer uma cara de... O metaforando tinha que analisar esse vídeo, né? Ele começa a fazer uma cara de ódio, assim, né? Eu não acabei, eu não vou voltar, eu vou voltar. Essa vitória não foi legítima e eu vou... E assim, as ameaças dele de sempre, né? Então, se a gente... É óbvio que um ano pode mudar muita coisa, ainda mais pra um cara que tem o patrimônio que ele tem. De repente, daqui a um ano, ele muda a cabeça e, ah, não quero mais não, tô de saco cheio. Mas, baseado nesse vídeo, baseado na postura dele, vamos dizer que ele queira vingança, né? E como ele ainda tem 32 anos também, nada indica de que ele vai parar, de que acabou a carreira dele. Ele vai continuar lutando, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A questão é, ainda que ele lute até 40 anos, se ele quiser, 45, 50 anos, ele vai ser, na próxima rodada ou nas próximas rodadas, tão grande, aquela persona, né? Assim, ele vai ter a mesma influência que ele teve de hoje pra trás. E assim, eu não tô dizendo que ele não vai vender pay-per-view, que ele não vai atrair a atenção da multidão, que ele não vai engajar mais do que todos os outros lutadores de MMA. Provavelmente ele será... Provavelmente não. Ele vai continuar sendo mais bem pago, vai continuar sendo o que vende a arena, vai continuar sendo o recordista de pay-per-view. Isso também não acho que vai mudar. O que muda é a percepção dos adversários, a percepção do público, né? Porque eu fiquei muito clara com essa impressão na coletiva de imprensa do dia anterior. O trash talk dele pareceu superado, sabe? Tipo, não é mais novidade, não afeta tanto. Parece, como disse o Poirier, parece ruído por ruído, sabe? Xingar por xingar. É um cara gritando ali no meio da multidão. Não pareceu mais aquele negócio, sabe? Tipo, o caos sendo refletido no adversário, como ele fez com o José Aldo, como ele fez com o Eddie Alvarez, pareceu mais do mesmo. E quando a coisa perde a escassez, ela vira repetitiva, você perde o impacto, né? E aí, no dia da luta, o Dustin Poirier não foi afetado nem um pouco por isso, por mais que o McGregor atacasse a esposa dele. E aí, no dia da luta, a gente viu um Poirier sapecando o McGregor, engolindo os melhores golpes dele, botando pra baixo, fazendo ground and pound, assim, tranquilinho, tranquilinho. O toque da morte, o McGregor XYZ, que empurra o adversário pra trás, o adversário tá com medo ali de ser nocauteado. A gente já não viu mais esse cara. E ainda no final, quando ele foi derrotado, quando ele perdeu, de novo, apelando, né? Chamando a esposa do Dustin Poirier de Ho, né? A mulher, claro, irritada com todos os xingamentos da semana, mandou o dedo médio pra ele. E Ho é, é o quê? Prostituta, né? Tipo, parece desesperado, né? Uma última tentativa ali de agredir por agredir de qualquer maneira, apesar de ter sido dominado, apesar de estar com a perna fraturada. Me pareceu, assim, um grito de desespero e eu acho que o próximo cara, o próximo cara que enfrenta o McGregor daqui a um ano, se for o Poirier de novo ou qualquer outro, ele vai olhar meio que o rei tá nu, sabe? Não é mais aquele rei com a mão de ferro dominante que desestabiliza no psicológico, que tenha, que é termido dentro do octógono, parece um cara meio assim que já não tem tanta, tanta moral com o povo, né? Não tem tanta influência. Não sei, eu fiquei com a impressão que o McGregor, como conhecemos ou como conhecemos, não existe mais. Aquele lutador tá superado. Ele vai ser mais, ele vai ser popular, ele pode vencer lutas, ele vai continuar lutando, mas sem aquele peso que a gente, que ele sempre trouxe. O que vocês acham? Bom, eu acho que contra 99% das pessoas da categoria, os lutadores da categoria, tua narrativa pode estar correta. Mas eu acho que se aproveitarem essa, a narrativa que ele teve com o Poirier, porque assim, eu concordo contigo aí na maioria das coisas que você falou, mas no final da luta, o Poirier falou, deu uma intimada nele ali, tava meio puto com a situação, né? Então pode ser que tenha uma historinha. Agora, isso, todo esse teu argumento aí de que, ah, essa narrativa morreu e tudo, né? Essa notoriedade do Conor ficou vazia. Cara, contra um Rafael dos Anjos, eu acho que isso não vai valer. Porque existe ali um ódio genuíno e verdadeiro entre os dois. Por mais que vire blá, blá, blá do Conor pra 99% das pessoas da categoria, pro Rafael não, porque essa animosidade existe. Então eu acho que o UFC, um próximo passo do UFC, se eu tivesse no calção dos sapatos do Dana White, claro, né, que daqui a um ano muita coisa acontece, muita coisa muda, eu pensaria numa luta dele contra o Poirier e consideraria fortemente uma luta dele contra o Rafael dos Anjos. Vai depender da situação do Conor, de como vai voltar, o poder de barganha dele, né, a gente sabe que as pessoas pagam pra assistir o Conor lutar, pra perder ou vencer pouco importa, mas eu acho que tem história, com o Poirier ainda tem história, e eu acho que principalmente tem história contra o Rafael dos Anjos. Não gostaria de vê-lo lutar contra o Poirier ano que vem, meio, mais pro final do ano que vem, se o Poirier fosse campeão. Eu acho que não, não merece, não mereceria. Eu espero que o Cinturão continue com o Charles e a categoria avance, mas eu acho que tem história ainda aí, cara. Eu acho que tem pano pra manga ainda, mesmo com esse esvaziamento do Conor McGregor, como você levantou aí. É, cara, eu concordo. Quando o Renato conversou, a gente tava falando sobre esse assunto um pouco antes aqui, me deu, assim, uma... Me ocorreram várias ideias na hora, bem nessa direção, né? Você até citou um exemplo do South Park, né? E eu falei que me atiçou também ali algumas memórias de vários... Acho que é uma história, uma narrativa comum, né? Assim, em filmes, em séries, em animações, enfim. Numa série de produtos de mídia, é uma narrativa comum quando o herói completa a sua jornada e o vilão, ele é derrotado, mas ele não é morto, alguma coisa assim, que o vilão se torne inofensivo, né? Que a mesma prática que ele tinha, ou a mesma postura, ela não tenha mais tanto efeito. Então, fica aquele momento... Deixa eu fazer só um parênteses, Carlos, porque eu acho que eu não expliquei direito. Eu não tô dizendo que o McGregor não possa ganhar de ninguém, se eu botar ele contra um top 10 ou um top 15, ele não vai ganhar. Quando eu digo o McGregor como conhecíamos, é o cara pra ser campeão do mundo, duplo campeão, é que só pode vencer os melhores, entendeu? Esse é o ponto. Não, mas você fala também do ponto de vista de que ele, com a língua, ele não vai atiçar os adversários como ele atiça hoje em dia, não é isso que você quer dizer também? Eu entendi dessa forma. É isso, porque a língua faz parte do show da vitória, do lance da vitória dele. Eu tô dizendo assim, quando eu trago essa teoria, e claro, é uma teoria, é só em relação a ele ser campeão do mundo de novo, ele tava falando de ser tricampeão, de vencer a categoria de cima, esse cara pra mim não sei se existe mais, entendeu? Agora, não quer dizer que se ele lutar com o 14º do rank, ele não vai nocautear, entendeu? É óbvio que ele vai. É, e o sucesso dele, o Carrano fala muito... Desculpa, Carrano, a gente tá batendo sua carteira. É Faustinho e Raul Gil aqui. Vamos, eu aplaudi, hein? Mas parte do sucesso, assim, o McGregor, o Carrano fala isso, né? Ele é vítima do próprio sucesso, né? O Carrano não vai lutar... Desculpa, o McGregor não vai lutar em Fight Night, entendeu? Com uma bolsa de 20 milhões de dólares. Ele não vai pegar o 17º do rank, ele custa muito caro. Então, você só justifica fazer a luta com o McGregor, sendo o principal de pay-per-view contra outro figurão. E aí ele vira vítima do próprio sucesso. Ele não vai pegar pedestre, ele não vai pegar a cara mais ou menos, né? O máximo que ele vai conseguir, o melhor que ele conseguiria, é pegar um Donald Cerrone da vida. É um cara conhecido no final da carreira. Mas quando eu estou dizendo que não é o que conhece, repetindo, né? É assim, ele lutando pelo cinturão de novo. Esse é o meu ponto. Vai, Carrano. Não, e eu acho assim que talvez até essa própria efetividade da personalidade. A gente vai ter que ver, claro, né? Não dá para a gente prever isso, porque são muitas variáveis, muitos fatores e muitas pessoas. Como eu falei antes, né? Até foi, só para não ficar mal entendido, mas assim, é até num sentido de humildade nossa da bolha da MMA, de entender que a gente é pequeno, entendeu? Então, quando a gente fala do McGregor, a gente está falando de muito mais gente. Então, assim, não dá para a gente prever o comportamento de um cara que vê uma luta a cada dois anos. Pode ser que volte achando que o McGregor é o grande figurão. Mas eu consigo ver, pode ser que não aconteça, mas eu consigo vislumbrar uma realidade do McGregor em que essa força dele, essa narrativa dele, começa a ir perdendo força. Eu acho que da mesma forma que, por exemplo, a Ronda Rousey ficou impressionada com a forma como ele começou a vender a luta, essa imagem dele ali, bravatando do chão, sabe? Ela tem um elemento humanizante no sentido de enfraquecer um pouco, sabe? Fragilizar. Mostra ele numa posição de fragilidade muito grande, de uma pessoa coada que está, sabe? Cara, agora eu lembrei a referência que eu queria fazer, Renato. Depois de 200 anos, eu falei que na cultura tinha, é o Cavaleiro Negro do Monty Python e o Santo Graal. Não sei se vocês já assistiram esse filme, é uma obra-prima do cinema. E o Cavaleiro Negro, ele está guardando a ponte e o rei Arthur vem passar. E aí ele fala que o... You shall not pass, não sei o quê, você não vai passar, eu defendo a ponte. E aí o Arthur vai e corta uma perna dele. Eles começam numa batalha, ele corta uma perna. Ele cai, ele... Não, pega a sua arma. E aí é a bravura do cara. Ele é o Cavaleiro Negro. E aí ele vai, continua lutando, o Arthur vai e corta a outra perna dele. E aí ele vai passar, fala, ó, você foi um oponente digno, parabéns. E ele vai passar e o cara continua xingando ele, falando assim, que isso, rapaz? Eu ainda estou aqui. E aí ele corta os dois braços dele. E aí ele está um toco, literalmente um toco no chão, não consegue nem pegar a espada, e ele fica lá no chão falando assim, e aí, você está correndo? Você está com medo? Você está com medo? Vem, 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 vem pra cima. E aí o Arthur vai e fala, cara, eu vou embora, foi mal. Você está aí e sai e o cara fala, então beleza, eu vou considerar um empate. E a sensação que eu tive de ver o McGregor do chão, depois de perder a segunda luta seguida, com o pé fraturado, sabe? E bravatando e gritando e tentando cantar a vitória ainda, era essa. Era do Cavaleiro Negro, do Monty Python e o Santo Graal. E isso é muito, assim, isso fragiliza o cara. Ele, sabe? Eu não sei se mesmo essa aura dele pode persistir, porque o mundo muda, as pessoas mudam, o McGregor muda e o público também muda. Eu não sei, vamos ver. Eu vejo, pode ser que não role, mas eu consigo ver isso sim. Tem um ponto aqui que eu queria levantar aqui, que é o seguinte, o cara quebrou a perna, né? Acho que foi a tíbia e a fíbula, né? Quebrou os dois ossos ali, se não me engano. Para poder voltar a chutar, vai ter que fazer um trabalho físico bem feito e um trabalho psicológico muito bem feito também. Senhores, a gente tem o elemento box, que o Conor já vem flertando há um bom tempo. E a gente tem um cara nesse meio do caminho aí, que é o Jake Paul, que é um cara que vive provocando o Conor, inclusive teve essa última provocação aí, foi sensacional, fizeram um pingente milionário, ele fez um pingente milionário lá com o cara, com o joalheiro norte-americano, do Sleepy Gregor, né? O McGregor nocauteado pelo Dustin Poirier, né? Então, assim, ele já vem provocando o Conor. E por mais que essa narrativa do Conor notório, como o Renato está sugerindo, possa estar um pouco mais esvaziada, a gente tem do outro lado um Jake Paul, que pode botar fogo nesse negócio, que é um cara que fala também. Então, assim, não se espantem se todo esse papo que a gente leva aqui de Conor de volta contra o Poirier, o retorno dele daqui a um ano e pouco, ele falando que vai voltar daqui a um ano e pouco, isso não acontece e ele vai para o box, porque, assim, dinheiro ele não precisa, né? Vamos ver, a gente pode ver o Conor McGregor lutando box, definitivamente, sem precisar chutar, quem sabe? É, eu acho que depende um pouco do timing, né? Vai que o Jake Paul é nocauteado pelo Tyron Woodley, enfim, muita coisa pode acontecer em um ano, né? Depende um pouco do timing. Mas, assim, eu não descarto do Dana White se ele sentir que não tem mais o que espremer com o McGregor, que é tipo o fim da linha mesmo, o cara não vai ser mais quem era, ele, porra, faz uma copromoção e bota com o Jake Paul para faturar mais aí cem milhões com o McGregor, não duvido não. Mas, obviamente, ele tem contrato com o FC e vai depender do time, né? Uma última coisinha, só que, para falar dessa parte esportiva também, porque eu acho que eu foquei muito também no... É que você estava citando a questão de disputar o cinturão, acho que é muito importante, e acho que o McGregor, ele também, meio que apaga isso um pouco, né? Acho que das nossas memórias. Mas se você olhar nos últimos cinco anos, desde novembro de 2000, tá, vai fazer cinco anos agora. O McGregor só ganhando o Donald Cerrone. É, ele tá um trecho. É, ele tá um trecho no peso leve, né? É cartel de demitido, quase, né? Exatamente. Então, assim, ele tá... Ó, tem cinco anos que a gente não vê. E, assim, o Ed Alvarez, claro, fez uma luta das... E dali pra frente também foi ladeira abaixo. A gente não sabe se muito por conta daquilo, mas... ou não. Mas se você... Ah, vai, vamos dar uma colher de chá e excluir o Ed Alvarez. Mas, assim, a última vez que ele ganhou de um cara que tava no auge, assim, sabe? Um cara que tava na fina flor da carreira, foi no peso pena quando ele bateu o auldo. Porque mesmo o Nate Diaz, a primeira luta, os dois estavam... O Nate Diaz entrou por entrar, né? E não tava... não foi assim. Ele entrou pra substituir o Rafael dos Anjos. E a revanche era só uma vingança pessoal. Não era um negócio... Não tinha muita coisa ali. Tanto que nenhum dos dois... O McGregor conseguiu, né? Rumo ao cinturão, duplo cinturão. Mas o Nate Diaz continuou sendo um cara que fazia super luta dali pra frente. Considere que o Nate Diaz com 77 quilos, que foi o peso que eles se enfrentaram, tem cartão negativo no UFC também, né? Exatamente. Então, assim, cara, esse ponto também a gente não pode ofuscar isso, né? A gente vê também... Ao mesmo tempo que tem o problema, né? Você falou, acho que muito bem, eu gosto de citar isso do cara ser escravo da própria fama, mas olha o benefício que ele tem, né? A quantidade de luta grande que ele segue fazendo, mesmo não tendo... Cara, o cartão hoje não corresponde. O correto, digamos assim, entre aspas, seria ele voltar umas duas, três casas. Mas, como você fica sem luta pra fazer, ele acaba tendo atalho atrás de atalho, né? Ele vai, bom, aperte com o Habib e vai indo, vai indo, vai indo. E você pode ter certeza que ele vai lutar com... Se ele quiser, e depende dele, né? Porque ele pode falar o seguinte, ó, não tô pronto, não sinto que eu posso ganhar o Porier, me dá outro Donald Cerrone aí. Pode acontecer. Mas se ele quiser, ele vai lutar com dois Porier a próxima luta dele. Se o Porier for campeão, será pelo cinturão. É simples assim. É oferta e demanda. Não tem jeito. E se bobear, a quarta luta entre eles vai ser ainda maior do que a terceira. Vai vender ainda mais. A questão é se ele pode ganhar. Esse aqui é o meu ponto. Me parece que o Conor tá entrando naquela região ali, naquela área da carreira parecida com o Anderson Silva, né? Que já vem apontando assim... Extertor? Não entendi. É o extertor, é a reta final. Ah, sim, sim. Eu engolhi o Ruauis aqui antes do... O Aurélio antes do... Ih, engolhi o Ruauis. Quem é esse, mano? Ih, quem é esse cara aí, mano? O Aurélio, depois engolhi o Aurélio. Ele engoliu o Ruauis e depois engolhi o Aurélio. Tá guloso, hein? Tá guloso. O carro não tá guloso. Essa manhã de segunda-feira. Então, porque o Anderson, depois que lutou... Perdeu as duas contra o Chris Weidman, a segunda quebrando a perna, de lá pra cá foi... Ladeira abaixo, né? No contest contra o Nick Dias, aí perdeu pra Bisping, com o M.A., ganhou do Brunson, perdeu o Desain, né? O Canone, só perdeu. Só venceu o Brunson. Só que o Anderson era um pouco mais velho, né? É, abre parênteses. Uma luta bem contestável contra o Derek Brunson e o Nick Dias, com 84 quilos, o Nick Dias nunca tinha lutado com 84 quilos, né? O Donald Cerrone aí do... É, mas tem isso, né? O Anderson Silva já era quarentão. Agora... Tinha 38, né? Por aí, é. O Conor ainda é mais novo. Mas, assim, tem o componente financeiro, né, cara? O cara não precisa mais de dinheiro. Então, que motivação vai ter, sabe? É, o McGregor é aquele meteoro, né? Tudo muito rápido, né? Ascensão muito rápida e queda muito rápida também. E, meus amigos, nesse esporte ou em qualquer esporte ou na vida, tudo acaba, né? O hype não é pra sempre, as vitórias não são pra sempre, nem a popularidade é pra sempre. Outra coisa também que, pra mim, ficou um pouco clara ali, eu não sei se vocês têm essa percepção, é a diferença do personagem pra pessoa, né? Muito se diz, ah, o McGregor tem esse personagem, o notório, né? O caos, a provocação. Cara, a gente tá nesse esporte aqui há muito tempo, né? Pra mim é muito claro a diferença de um personagem de uma pessoa que é de um certo jeito. O Tio Sonnen era muito claramente um personagem. A gente já entrevistou ele e, quando liga a câmera, ele é uma pessoa, quando desliga a câmera, ele é outra. Ele está, de forma pensada, fazendo um show, né? Um manufaturando, um artista, né? Como se fosse um ator. O cara que faz o papel do Coringa, ele não mata as pessoas quando desliga a câmera. Ele só atua. Agora, o McGregor, cara, ele, pra mim, é aquela figura mesmo. Ele é... A Ronda Rousey disse, ah, você teve a frieza de continuar promovendo a luta, mesmo caído no chão, promovendo a próxima luta, né? Parabéns, eu não conseguiria fazer isso. Eu não acho que ele tá promovendo nada. Eu acho que ele está sendo o Conor McGregor. É o jeito dele. Ele é caótico, entendeu? Ali no momento, com as costas contra a parede de desespero, o cara morde sem saber. Chama a mulher do cara de prostituta e tal. É relacionado pro mundo inteiro, né? Ele é assim. É o jeito dele. É a pessoa dele. Não é como se ele fosse um ator, né? Eu acho que... Pelo contrário. Eu acho que, se a gente estiver falando de personagem e atuação, eu acho muito mais o Conor McGregor bonzinho e humilde do Donald Cerrone e do Dustin Poirier, muito mais atuação do que qualquer outra coisa, né? Parece uma coisa muito menos natural e muito mais quero ser um exemplo para as pessoas e tal. Ele soa muito mais natural sendo caótico do que sendo humilde e bonzinho. Esse aqui é o meu ponto, né? E eu acho que, assim, ele sentado ali com a perna quebrada xingando a mulher do cara, me pareceu, assim, ele é assim. Esse cara é assim. Não tem personagem. É. Eu falei lá no início do podcast, né? Já dei o spoiler desse assunto. É só olhar para a vida do cara fora do octógrafo, né? E ver a quantidade de besteiras que ele já fez fora, né? Ele é como um pequeno cholo gangster do The Hood. Mas, ao mesmo tempo, ele treina os filhos de jiu-jitsu em um dia de manhã de manhã e vai em bicicletas com os velhos. Ele faz as mãos com a mão direita e os balões animais com a mão direita. Bom, pessoal, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, temos aí o abraço da cobrinha indo para alguém? Ah, cara, vamos por partes, né? Que eu vou dividir em dois. Eu acho que o primeiro, assim, abraço da cobrinha... O pessoal falou muito de Herbie Dean e tal, mas, pô, daqui a pouco vou ter que dar um quadro com o nome dele, entendeu? E aí eu não gosto de ficar sendo muito repetitivo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você achou a interrupção do Sean O'Malley com o Cris Moutinho ruim? Eu não. Eu não achei, não. Para mim, a temporada era antes. Pois é, eu não estava conseguindo mais assistir aquele negócio. Estava achando que o cara ia morrer em pé. É, deu... Ele, Mário Yamazaki-o, né? Deixou o Moutinho ser guerreiro, né? É, exatamente. E, assim, cara, essa coisa não é bom para o cara também, não, né? Ele estava... O Moutinho, eu brinquei e falei tudo, mas, pô, ele não defendeu nenhum golpe, né, cara? Ele literalmente entrou e falou assim, cara, vou dar o máximo de cabeçadas que eu conseguir aqui na mão desse cara e em alguma hora ele vai cansar. Cara, o Moutinho, aplaudam ele, ele levou o bônus da noite, né? Então, o cara que, porra, estava lutando em evento pequeno, menor, né? E agora botou aí pelo menos 100 mil dólares no bolso, né? Então, mereceu, mas ele perdeu uns 5 anos de vida ali. Exatamente. Mas eu não achei ruim a interrupção, não, mas eu falo que eu fui muito... Recebi vários tweets, o pessoal falou, pô, tem que se abraçar com a Abril para o Herbidinho. Eu falei, cara, já tem quadro com o nome do Anthony Johnson, sabe? Esse não dá. Vou até criar um para o Herbidinho também, então eu não vou. Eu vou no Taito Vaza, porque apesar da belíssima vitória sobre o Greg Hardy, o Taito Vaza, ele é um cara que tem muito pouco apreço pela saúde pública, pela vigilância sanitária. Pela vida humana. Pela vida humana. E ele sai bebendo cerveja nos sapatos dos outros. Eu até brinquei no Twitter, falei, pô, ele contrau 200 doenças venéreas. Aí teve um maluco que meteu a pimenta do Dustin Poirier no negócio, cara. E aí tem as imagens dele bebendo. Então, assim, cara, esse maluco é um alucinado. Ele tá completamente... Carrano, eu gostaria de ver Taito Vaza lutando no Brasil e fazendo esse shui na saída da arena e bebendo mijo. Mijo, cimento. Os caras iam colocar tudo, mano, que puder. O cara é louco. Não, assim, eu falei, cara, é muito doideira. Então, assim, vai ficar um abraço da cobrinha para o Taito Vaza, porque pela falta de amor próprio, né, realmente, é até comovente essa inocência dele de acreditar na bondade do ser humano. O Dana White na coletiva de imprensa perguntaram se ele tomaria uma cerveja no sapato com o Taito Vaza. O Dana White falou que se o mundo estivesse acabando de sede e todo mundo estivesse morrendo de sede, ele não tomaria. Pois é, ele tá... Não vou discordar dessa, não. E vou deixar só um adendo aqui de mandar um alto abraço da cobrinha, porque sexta-feira eu caguei na edição do meu vídeo, né, do Chanel Mali. Já botei eu mesmo em cima da vinheta, cantando em cima do nosso digníssimo DMX, lá falando em cima da parte do trecho do DMX. Aí o pessoal vem me perguntar se eu nasci prematuro, por que fez isso. Então, eu tenho uma explicação técnica muito longa que não justifica. Eu vou só dizer que eu sou um otário, um idiota mesmo e deixar um alto abraço da cobrinha aqui para mim, beleza? Meu querido André, temos hoje o abraço do Pachequinho, porque o esquadrão brasileiro tá brilhando, você deve estar feliz da vida, né? Pois é, assim, hoje eu vou ter que dar um abraço com... Vou ter que tirar meus braços e colocar os braços do John Jones aqui para ter uma envergadura de 2,15 para abraçar os três brasileiros que brilharam nessa edição do UFC. Jennifer Maia, Michel Pereira e Gilbert Durinho, né, que travaram aí suas batalhas e conseguiram vencer. Então, um abraço fica para os três, não tem como dividir esse abraço, né, tem que ser para os três. Eu queria aproveitar e mandar um abraço também inaugurar aqui junto do abraço do Pachequinho, além dos lutadores, quero mandar um abraço aqui também para o Bruno Matheus, que é membro do sexto round, está sempre ligado com a gente, eu prometi um abraço, ele tem tempo já, ele que é dono lá do Burger Black Belt, sempre me dá uma moral aqui, então um abraço para o Bruno Matheus. Já é, ele traz as permutas dele para o podcast, esse cara é maravilhoso. A gente tem que monetizar. Você falou não, você lembra disso? Quando eu pedi, você falou não, mas o André pode. Burger Black Belt, qual o nome do rapaz, André? É o Bruno Matheus, Bruno Matheus, é fã aqui do sexto round. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, quem quiser escutar o podcast também pode fazer no Google Podcast, Apple Podcast, no Spotify, e semana que vem a gente volta com mais uma edição do podcast do sexto round. Um grande beijo, tchau, tchau. It's all over! It's all over!